Então vamos lá, mais uma vez, boa tarde para todos vocês, ou seja, para todos nós. O papai do céu continua mencionando a nossa tarde e a nossa noite também. Então vamos dar início à nossa primeira atividade, que é a cópia da nossa tarefinha da agenda, tá bom? Então vamos lá. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, tia. Tudo bem? Boa tarde, Miguel Guimarães. Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Maria. Já falou. Obrigado. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Acabei, tia Dani. Ok, Sofia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ok, Sofia. Obrigado. 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 Boa tarde, Tia. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Sim, eu já estou fazendo ainda. Tá bom. Obrigada. Quando você acabar, você fala pra tia, tá bom? Tá. Tá bom. Tá. Eu já acabei. Ok, Lohane. Maria mandou um monte de beijinho aí no chat, né, Maria? Obrigada, Maria. 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 Ana, 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 Deixe o celular e vamos copiar, por favor. Obrigada, Mutop. Vamos, Ana. Acabou, Pedro? Sim, agora eu estou no número 1. Eu, Ana Manoel, estou no número 2, Pedro. Então vamos, meu amor. Vamos mais rápido. Vamos acelerar aí, por favor. Tchau. 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 Tchau, tia. Já acabei. Ok, Luma. Tchau, tia. 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 Anda, Anda, você vai acabar bem rápido, vai! Anda, bota o lápis no papel, Ana! Anda, bota o lápis no papel, Ana! Anda, bota o lápis no papel, Ana! Ok, Pedro! Vamos, Ana! Falta você agora! Ana, falta só um minuto agora, hein? Quando der 25... Boa tia, eu não acabei não, Miguel, o lápis não acabou ainda não! Não, Miguel, tá onde, Miguel? Manda foto na hora do intervalo, por causa que minha internet... Minha internet, eu cheguei atrasado! Eu mando sim pra você depois! É só você me lembrar também, se a tia esquecer, você pode chamar a tia, tá bom? Eu vou cá! Anda, Ana! 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 Onde você está, Ana? Oi! Onde você está? No 3! Tá, Ana, olha só, eu vou cumprir com o nosso combinado, ó, já tem 20 minutos de agenda, agora a tia vai parar, depois a tia vai mandar foto pra você, tá bom? Já tem 20 minutos de agenda, ok, Ana? Ok! Ana! Ana, Emanuele, depois a tia vai mandar foto no zap pra você, tá bom? Ok! Então tá bom! Ih, é de ligar que você não curou agora! Pedro, não pode ligar o microfone da tia, hein, Pedro? Cada um cuida do seu, olha o que a gente combinou, hein? A gente não pode desligar os microfones dos colegas, senão eles vão ficar tristes conosco, tá bom? Senão assim, ó, se fosse assim, a tia Dani ia desligar de todo mundo que estivesse falando na hora que não era pra falar, tá bom? Cada um cuida do seu microfone, olha o nosso combinado. Tá bom, Pedro? Ok! Então eu posso contar com você, né? Ou seja, com todos vocês, cada um cuidando do seu microfone, pra ninguém ficar triste conosco. Já pensou se eu desligasse toda hora o microfone de todo mundo? Não ia dar aula, não, só ia desligar o microfone. Página 89, deverzinho de ontem de casa. Número 6. Pedro, página 89, deverzinho de ontem. Fez, Pedro? Pedro? Ana e Manoel fizeram o deverzinho de casa? Fez, Pedro? O quê? A página 89? Eu acho que sim. Então, agora eu vou fazer a correção. É bom, pai? 89, em português. Pedro? Tia, tem um microfone ligado. Boa tarde, Tia. Boa tarde, Tia. Ana, obrigada. Muito obrigada. Pedro também. Fez, Pedro? Raíssa também. Tinha o microfone ligado. Pedro, agora desligue o microfone e vamos na correção. Por favor. Então vamos lá. Número 6. Escreva o nome de cada figura. Depois procure o nome dessas figuras no diagrama silábico. Raíssa fez, Raíssa? Qual é o nome dessa primeira figura, Raíssa? Roupa. Muito bem. Maria de Luz, não está aí. Miguel fez, Miguel. Mas sabe responder, né, Miguel? Qual é o nome dessa figura ao lado de roupa, Miguel Guimarães? Miguel Guimarães? Moda, beleza. Bruna? Bruna? Embaixo de roupa. Qual é o nome dessa figura, Bruna? Relógio. Despertador. Relógio. Ana Emanuele. Fez, Ana Emanuele? Aqui, eu não vi. Ah, tá bom. Davi, Davi. Davi, você sabe o nome dessa figura aí, embaixo de roda, da página 89? Perdão, de roda? Qual o nome dessa figura? Até a resposta, Davi. Me confundi aqui. Davi, essa figura embaixo de roda é o quê, Davi? Chico, é a página do livro? Ele não abriu ainda o livro. É a página 89. Eu tinha a folha. Ok, Davi. Relógio. Relógio. Davi, ó, embaixo de roda. Ah, roda. Roda. Roda, beleza. Número 7. Responda de acordo com as atividades, com as, perdão, com as palavras da atividade número 6. Gabi, letra A. Quer responder, Gabi? Então, vamos lá, Gabi, ó, liga seu áudio aí, por favor. Que palavra tem mais sílabas? Gabi, que palavra tem mais sílabas da atividade número 6? Gabi? Sofia, responde pra mim, por favor. Não tô escutando a Gabi. Que palavra tem mais sílabas? Quantas sílabas ela tem? Quatro. Não. Três. Quanto é sílabas? Oi? Três. Três sílabas, muito bem. Agora, Gabi, Gabi, já conseguiu me escutar. A Gabi. Luma. 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 Oi, tia. Oi, tia. Tá travando, tia. Você quer responder a letra B pra mim, do número 7? Sim. Sim. Então, Gabi, quais foram as duas palavras que você copiou aí do deverzinho número 6? E tem duas vogais e duas consoantes. Roda e rodo. Rodo e roda. Muito bem, Lu. Certíssimo. Ó, letra C. Agora é Miguel. Miguel quer responder, Miguel? Miguel Goulart. Miguel Goulart. Miguel Goulart. Tá por aí, Miguel? Guilherme Muniz, por favor, Guilherme. Sim. Vamos lá, meu amigo. Letra C. Qual foi a palavra que você copiou do número 6, que tem duas, três vogais e duas consoantes? Roupa. De novo, meu amigo? Roupa. Muito bem. A palavra é roupa. Beleza. Número 8. Agora, Miguel Goulart. Miguel Goulart. Tá por aí, Miguel? Não, sim. Gente! É, você tem que ter o número 8, uma figura? Não, eu não tenho a discípula. A discípula, a discípula, a discípula. Que figura? Qual figura? É a primeira. Ainda vou começar. Você vai querer responder? Forou? Não, não. Forou, não. Fora. Rosa. Rosa. Agora, Lohane. Quer participar, Lohane? Lohane. Rafael, cadê vocês? Lohane, Rafael. Sim, espera. Qual é o que eu sou aqui? Quer falar, minha amiga, essa figura ao lado da Rosa? Que figura é essa? Que figura é essa? Quando vocês me entendam, Lohane? Lohane. Rio. Rio. Beleza. Tia, eu quero participar. Tá, Gabi, espera um pouquinho. Agora, quem ainda não foi? Eu te chamei, Gabi. Você ficou sem som? Foi isso? É. Que travou? Foi, Gabi? Então, vamos lá, Gabi. Essa parte aí, essa figura aí, Gabi, ó. Embaixo da Rosa. Quem é, Gabi? Rato. Beleza, Gabi. Rato. Muito bem, Gabi. Por isso que eu não estava te escutando naquela hora, né? Travou a internet. Deve ser o tempo. Hoje, até o Miguel Goulart falou que também estava com problema na internet. Eu também tenho uma voz. E pra Micaela. Agora, Micaela. Então, você pode falar, por favor. Última figura. Rua. Qual é a palavra? Rua. Beleza. Agora, vamos para a página 90. Quem ainda não participou aí? Quem ainda não participou? Vou sair de participar. Eu, Rafael. Eu te chamei, Rafael. Você estava onde, Rafael? Então, vamos lá, Rafael. A página 90, no número 9, ó. Vou ler as palavras que eu tenho que ler pra você lembrar. Errar, corrida, ferradura, bairro, marreco, carreta, terreno e errado. Agora, marque com um X as respostas corretas. Letra A, Rafael. As palavras que a tia acabou de ler, elas são escritas com um R ou com dois R, Rafael? Dois R. Beleza. Muito bem. Pedro, quer responder, Pedro? Não. Quem ainda não participou, gostaria de participar. Por favor, sinaliza aí pra poder ajudar também. Vamos lá. Quem gostaria de participar e ainda não participou? Eu, tia Sofia. A tia Sofia não participou, não, Sofia? Então, vamos lá, Sofia. Letra B. O som do RR é forte ou é fraco, Sofia? Forte. Forte. Beleza, Sofia. Agora, eu vou perguntar. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras. Seis palavras que vocês encontraram lá no finalzinho do livro, na página 489 e colaram nesses espaços e copiaram a palavrinha. Vou pedir pra poder falar a palavrinha. Vou pedir pra vocês falarem a palavrinha. Tá bom? Não. Por favor, prestem atenção pra poder não falar a mesma palavrinha que o amigo falou. Tá bom? Então, vamos lá. Maria de Lourdes. Quer participar, Maria? Não. Guilherme. Guilherme Muniz. Guilherme Muniz. Guilherme. Sim. Fala pra tia, Dani, por favor, uma palavrinha que você colou aí daquele adesivo lá na página de trás, por favor. Uma palavrinha só. Carreta. Muito bem, de novo, meu amigo. Carreta. Muito bem, carreta. Ó, agora prestem atenção pra ninguém falar repetido. Agora, Lohaine. Quer falar, Lohaine? Lohaine? Micaela. Quer falar, Micaela? Micaela? Eu quero participar. Fala, Raíssa. Fala, Raíssa. Sorriso. Oi, não entendi, Raíssa. Sorriso. Sorriso. Beleza. Fala, Micaela. Tá travando, Micaela. Carroça. Carroça. Sofia? Foi eu que desliguei sem querer. Ah, a imagem está congelada. Olha, Sofia. Carrocel. Carrocel. Luma, tá aí, Luma? Quer participar, Luma? Luma? Gabi? Quem apareceu aí? Rafael? Tia, eu quero participar. Então, fala, Gabi. A última palavra que resta aí, por favor. Eu, Maria de Luz. Fala, Gabi. Carroça. Já foi, Gabi. Carroça. Já foi, Gabi. A tia falou para prestar atenção nas palavrinhas que os amigos estavam falando para poder não repetir. Fala, Gabi. Gabi. Vamos, Gabi. Verruga. Beleza, Gabi. Muito bem. Verruga. A palavra é verruga. A última é que faltava. Agora, nós vamos fechar o livro aí por um instante. Depois, nós vamos abrir a parte de matemática. E vamos pegar a folhinha de português que também foi para casa ontem. A folhinha de português. E eu ainda não tenho. Maria de Lourdes. Ok, Maria de Lourdes. Quando o seu responsável puder, é só passar lá na escola, tá bom? Aqui, ó. A Sofia está mostrando a folhinha dela pintadinha, ó. É essa folhinha aqui, o deverzinho de casa. Então, vamos lá na correção do deverzinho de casa. Descubra as parcelas das somas e forme palavras com as sílabas correspondentes. Veja o exemplo. Aí, nós temos aí um, então, ou seja, eu tenho que pegar o que está escrito no número um, né? Na parcela do número um. Pegar a sílaba e pegar também a sílaba que tiver, perdão, com o número da parcela dois. Eu pego também a sílaba e formo uma só palavra. Então, ontem Sofia falou. Qual foi, Sofia? A palavra que você formou aí? Papai. Papai. Beleza. Agora, Guilherme Muniz. Guilherme Muniz. O quatro, mais a sílaba do cinco, Guilherme. Qual foi? Vazio. Vazio. Lohane, já fez, Lohane? Beleza, Guilherme? Já fez, Lohane? Sim. Já fez, Guilherme? Fala, Pedro. Alguma dúvida? Vamos na hora do intervalo? Não. Falta muito aqui. Qual é a folha? Qual é a folha? Essa aqui do deverzinho de ontem de casa. Fala, eu não fiz ainda que eu estava sem a folha. Eu não fiz ainda que eu estava sem a folha. Ok, Lohane. Gabi. Gabi. Gabriela. Raíssa. Ó, tia, estou procurando a folha. Ah, tá bom, Gabi. Raíssa, ó. Número quatro, com a sílaba do cinco, Gabi. Ah, já falei essa. Perdão, Gabi, ó. O nove... O nove... Mais o outro nove. Ô, Raíssa. Sô. Oi? Sô. Não entendi isso, ô, Raíssa. Sô. Não, Raíssa, ó. Tem dois números nove aí, Raíssa, ó. Um pertinho do outro, ó. Formou outra palavra, né? Sô, só, não. Sô, não. Sô, não. Beleza, Raíssa. Sô, não. Muito bem, Sô, não. Agora o dez e o sete. Micaela. Micaela, o dez e o sete. Espera aí, que a gente vai virar a cor aqui. Aqui. R. 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 Não precisa soletar, não. Só o que eu falo a palavra. Que você formou aí. Tá. R. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Tô, do velho. Acabou. Ah, que horrível. R. 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 A soma, e aí eu botei pra ela colocar o nome atrás. Ela somou, entendeu? As somas aí atrás. Aí a folhinha atrás, ela escreveu o nome, ó. Tá bom, Kelly. Obrigada. Tinha. Eu vou participar. Fala, Gabi. Leite. Leite, muito bem. Agora nós vamos aí para a parte de baixo, ó. Separe as sílabas das palavras. Tá? Então, eu só vou perguntar as sílabas. Acho que, acho não, vou separar no quadro, porque tem palavrinhas com R, R, ou seja, com dois R's. E nós já sabemos que eles não podem ficar juntos na mesma sílaba. Não é verdade? Então, a palavra gorila. A Ana Emanuele tá por aí? Ana Emanuele? Ana? Rafael? Ana? Rafael tá por aí, Rafael? Sim, você não tem a folha. Sim. Rafael, não tem a folha não, Ana? Ô, tia, eu quero participar também. Não tem a folha não, Ana? Não. Ok, Ana. Rafael, ó. A palavra gorila. Tem quantas sílabas? Ô, tia. 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 Ô, Lula, só um minutinho. Só um minutinho, amigo. Só um minutinho, então. Acho que eu tô. Vamos lá. Vamos lá. Rafael, a palavra gorila tem quantas sílabas, Rafael? Rafael não tá me escutando. Corro, gorila. Oi, tia. Priscila. Oi, tia. Priscila, vai por. Tem três sílabas. Muito bem. Então, eu não preciso... O que eu vou levar é só apagar, tá bom? Gorila. Agora, a segunda palavra. A segunda palavra é barriga. Rafael, já tá me ouvindo, Rafa? Sim. Rafael, a palavra barriga. Tem quantas sílabas, Raíssa? Barriga. Isso. Três sílabas, Rafael. O R e R, eles podem ficar juntos na mesma sílaba? Podem? Rafa? Não. Não podem ficar juntos, né? Um vai para a primeira sílaba e outro vai para a segunda, né? Barriga. Quem errou é só apagar, tá bom? Beleza, Rafa? Agora, Raíssa. 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 A palavra careta. Careta. Tem quantas sílabas, Raíssa? Três. Três. Guilherme Muniz quer, Guilherme? Sim. Guilherme, a palavra bairro. Tem quantas sílabas? Duas. Duas. Guilherme, o R e R, eles podem ficar juntos na mesma sílaba? Não. Beleza, Guilherme. Foi de matemática, eu já ia aceitar. Agora, vamos para a última palavrinha. Quem ainda não foi? Gabia? Gabia? A palavra é robô. Tem quantas sílabas, Gabia? Robô? É. Duas. Duas. Beleza, Gabi? Tá, então, quem já fez a correção aí, ótimo. Agora, nós vamos abrir o deverzinho na parte do deverzinho de casa de hoje, que hoje nós vamos estudar matemática, página 189. Agora, nós vamos para o livro. Tem alguém copiando do quadro? Eu tinha. Eu quem? Manu. Então, vamos, Manu. 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 Tia, qual é a página mesmo? Página 189, Ana 189, matemática Tia, achei Ok, Bruno Página 189, Tia Acabei, Tia Ok, Manu Já fiz a metade do vídeo de cá Ok, então vamos lá Agora vamos na página 189, dezenas Exatas, cada Ramalhete tem 10 flores Aí nós temos aí 10 unidades Que é a primeira cena, que a Tia vai falar Primeiro Fileira por fileira 10 unidades é igual a Uma dezena 20 unidades é igual a quantas Dezenas numa? 20 unidades é igual a quantas dezenas? 2 2 Beleza Lohane, 30 unidades é igual a quantas dezenas, Lohane? 30 unidades é igual a quantas dezenas? Fala 3 Oi? 3 unidades 5N1 5N1 3N1 5N1 Manu, quer participar? Manu Manuela Não Pedro, quer participar? Pedro Eu quero Pedro, quer participar? Pedro Nós temos aqui, na semana passada Você está fazendo a leitura do deverzinho de casa, Pedro. Vamos lá, Raíssa. Raíssa, 40 unidades é igual a quantas dezenas, Raíssa? 4 dezenas. Beleza, Guilherme. 50 unidades é igual a quantas dezenas, Guilherme? 50 unidades é igual a quantas dezenas, Guilherme? 5. Beleza. Micaela, 60 unidades é igual a quantas dezenas, Micaela? 6. 6, Bruna. 70 unidades é igual a quantas dezenas? 7 unidades. Sofia, 80... Oi? Bruna, por favor, o que você falou? Repete, por favor. 7. 7 o quê? Governo. Ah, não sei. Quem me deu, hein? Bruna. Bruna. Bruna, não, perdão. Sofia. Sofia, 80 unidades é igual a quantas dezenas? 8. 8. 8. Maria de Luz está por aí, Maria. Maria? Você quer responder, Maria? Sim. Então, vamos lá. 90 unidades é igual a quantas dezenas? 9 dezenas. 9 dezenas. 9 dezenas. Beleza. 9 dezenas. Então, aqui só tem dezenas exatas, porque nós contamos de 10 em 10. Ok? Não tem nenhuma unidade aqui. Por exemplo, 10 unidades mais uma, ou seja, uma dezena mais uma. Nós não temos isso. Oi, Luma. Luma, quer falar alguma coisa? Você botou? Oi, tia. Fala, Luma. Quer falar alguma coisa? Luma. Então, nós contamos de 10 em 10. Só temos dezenas exatas. Por exemplo, 10... Perdão, uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, cinco dezenas, seis dezenas, sete dezenas, oito dezenas e nove dezenas. Agora, nós vamos para a página 190. 90. 90. Página 190. Atividades número 1. Em cada barrinha, há uma dezena de quadradinhos. O visual... Oi, Maria. Quanta página? 190, Maria, do Devenzinho de casa. 190. Ok, Maria. Achou, Maria? Então, vamos lá. Em cada barrinha, há uma dezena de quadradinhos. Observe o exemplo e complete. Aí, nós temos aí o primeiro exemplo. Uma barrinha, que vocês já sabem que uma barrinha dessa contém 10 unidades, que é igual a uma dezena. Dezena, ou seja, nós temos aí uma dezena é igual a 10 unidades. Aí, no segundo, nós já temos tracinho, dezenas igual a tananã. E vocês vão contar. Não precisa ficar contando um quadradinho de cada vez, porque você já sabe que são exatas, não tem nem um quebradinho. Então, você já sabe que cada barrinha dessa, que vocês virem, são 10 unidades. Então, vocês vão contar de 10 em 10. E assim, vocês vão completar até chegar no último. Agora, número 2. As varetas estão reunidas em grupos de 10. Ligue os grupos aos números correspondentes. Aí, nós temos aqui na primeira ilustração, nós temos um grupo com um, um amarradinho. Depois, nós temos o segundo grupo com três amarradinhos. Não esqueçam, cada amarradinho desse tem 10 varetinhas, tá? Nós temos no terceiro aqui, na terceira ilustração, nós temos um grupo. Esse grupo grande aí, que temos quatro amarradinhos, né? De varetinhas. E no último grupo, que é o quarto, nós temos cinco amarradinhos. Ou seja, cinco grupinhos de varetas, tá? Aí, vocês vão contar. Não precisa contar cada varetinha, porque vocês já sabem que cada amarradinho desse, há 10 varetinhas. Ok? E aí, tem os números ao lado, 30, 50, 40. E vocês vão fazer a correspondência ligando. Número 3. Observe os números dos quadros e escreva-os em ordem decrescente. Lembrem-se, no ordem decrescente, é do maior para o menor número. Aí, nós temos aí os números. 40, 50, 10, 30 e 20. Lembrem-se da regrinha. Ordem decrescente é do maior número até chegar o menor. Ok? Agora, nós vamos, nós vamos só pegar a folha, né? Vou mostrar a primeira folhinha do deverzinho de hoje. E daqui a pouquinho, nós entraremos no intervalo, que hoje é em Demos. Tá? Pegar a folhinha. Hoje, nós vamos estudar três folhinhas de matemática. Já deixem as folhinhas separadas aí. A primeira folhinha é essa que nós vamos estudar, é essa daqui, com as dezenas exatas. Ok? Então, ainda antes do intervalo, dá para poder preencher o cabeçalho aí. Centro Educacional Aragão Santos. Data, hoje são 18 de 8 de 2020. Curso Ensino Fundamental 1. Turma 12. Série, primeiro ano. Professora, DNL. Disciplina, matemática. Aluno... Tia, qual que é a página da folhinha? Essa, Rafa? Dezenas exatas? Tia, eu não tenho a folhinha. Ok, Maria de Lourdes. Quando você tiver, você faz, tá bom? Então, preencha, por favor, o cabeçalho. Conhecendo outras dezenas, observe e complete. É igual o deverzinho, é bem parecido com o deverzinho de casa hoje, que vocês vão fazer em casa no livro. É bem parecido. E depois, nós temos, complete a sequência de 20 a 69, tá? Vocês vão poder completar aí. Nós temos a primeira ilustração aí, ó. Uma, ou seja, tem duas barrinhas, no caso aí, cada uma, esse ladinho aí é 5 mais 5, são 10, né? E nós temos aqui uma dezena ou 10 unidades. Depois, nós temos mais duas barrinhas. Aí, vou botar duas dezenas ou... Tá na 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 de unidade. Aí, assim, até chegar no último. E depois, vocês vão completar a sequência. Aí, nós vamos corrigir. Oi, Gabi! Isso é dever de casa? Não, é dever de aula. Eu falei que é bem parecido com dever de casa. Tá? Não esqueça que agora nós vamos entrar no nosso intervalo para uma aguinha, um suquinho, um lanchinho, como preferir cada um de vocês. E são apenas 10 minutinhos e daqui a pouco nós retornaremos com a nossa aulinha de matemática. Ok? São 10 minutinhos. Então, vamos para o nosso intervalo, ok? Daqui a pouquinho a gente volta, ó. Até daqui a pouco, tia. Até. Não esqueçam de voltar, hein, só. São apenas 10 minutinhos, hein? Até daqui a pouco. Até. 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 Tudo bom, meu tia? Arranj. Arranj. Olá, Arranj. Arranj. Eu não tô falando comigo, né, gente? Tá falando com o Arranj. Arranj, eu não tô falando. E não tá.